Luzes brilhantes, olhos brilhantes Oi, senhoras e senhores, deixe-me apresentar o felino audacioso mais incrível do mundo O espetacular Gato, que vai desafiar a morte dando mergulho neste tanque com peixes dourados O que está havendo aqui? Estamos nos preparando para o concurso de talentos de animais de estimação, mamãezinha Se vencermos, vou ganhar uma bicicleta nova Ora, você já tem uma Um ano de comida para o animal de estimação O gato já está gordo demais E mais 500 dólares Mais 500 dólares, Bratina Você e esse gato vão participar deste concurso E eu vou fazer com que vocês vençam Puxa, ia ser ótimo se a gente ganhasse aquela comida Comida pra gente, comida pra gente E nós podemos doar o dinheiro para o abrigo de animais Para encontrarem lares muito felizes para mais cãezinhos Mas como vamos vencer o concurso de talentos? É muito simples Eu, o agente Superstar, vou achar um cãozinho extremamente talentoso Bem aqui no canil Alguém como... O Super Sonhador Ou algum cãozinho como... O Incrível O Invador Minha nossa Só vamos encarar Nunca venceremos este concurso Não desista ainda, gente Deixa eu tentar Oh, eu posso cantar Oh, eu posso cantar Oh, eu posso cantar Então, eu posso cantar Celebrate Celebrate Este brand-new Dark Star Oh, yes Este pop É realmente Great Celebrate Este brand-new Dark Star Oh, yes Este pop É realmente Great Olhos brilhantes, querida Vamos transformá-la numa estrela Quem? Eu? Nossa, que legal Senhora Guggenfeller Estou tão feliz por ter ligado Para me pedir para ser jurada No concurso de talentos Na verdade, você me ligou Dona Coração de Pedra Mas vou deixar Desde que a senhora seja justa Claro Nos vemos lá Tchauzinho Claro que sim Eu vou ser justa Mas só com você e com o gato E para ter certeza De que vencerão, Bratina Leve a sua pequena bolsa De truques sujos Não se preocupe, mamãe Querida Já está tudo pronto Hoje é o dia Olhos brilhantes Vamos para a cidade do concurso Pronta para cantar Com seu coração, querida Pronta e ansiosa para ir Eu sei que vou arrasar Me desejem sorte Embora eu saiba Que eu não preciso Se for um concurso de modéstia Ela vai ficar com o primeiro lugar Bem-vindos ao concurso anual De talentos de animais de estimação Deixe-me apresentar Nossos três jurados O primeiro é a senhora Guggenfeller Olá, olá Olá Viva, viva O segundo é o nosso prefeito Meus queridos companheiros Desculpe, senhor prefeito Vamos deixar o discurso para depois E o nosso terceiro jurado É a Katrina Coração de Pedra O quê? Isso é horrível Olhos brilhantes não vai ganhar Com a tia Katrina no júri Calma, Holly, querida Até a Katrina vai ver Como eu sou bonita e talentosa E não se preocupe, turma Quando eu for uma super ultra star Não esquecerei nenhum de vocês Que ajudaram a tornar isso possível É hora do show Ai meu Deus, o sucesso subiu a cabeça Da Olhos Brilhantes E agora nosso primeiro número Com Matthew e seu ratinho Tragarela Vocês pedem, saiam do palco Dona Coração de Pedra É costume esperar que o candidato comece Antes de ser julgado Oh Deus, é claro Como sou esquecida Mas aquele roedor vai perder Depois que Bratinho estragar o número Mas que coisa Me diga, o que você acha daqueles dois? Sem dúvida não são bons Vamos Ei, ratinho São um delicioso pedaço de queijo Venha me comer Pegue o gato, pegue o Aqui gatinho Eu sou uma deliciosa lata de atum Vem pegar, vem Nossos próximos candidatos são Holly E sua cadelinha Olhos Brilhantes O que? Bem-vindos aos estilos caninos dos ricos e famosos Sou Roger Lash Senhorita Olhos Brilhantes Este é o seu grande momento Logo toda a plateia estará vendo a senhorita no palco Diga pra gente Não está um pouco assustada? Ora, é claro que não, querido Eu simplesmente adoro ser vista pelo público Bem, lá vai ela, pessoal Número bombo, uma desgraça Saiam do palco Bú, vocês cedem Quando esse fode espirro chegar no palco Vai deixar aqueles cãezinhos nojentos do canil maluquinhos Parece que Olhos Brilhantes tem uma fã demais O show vai começar Por que não funciona, sua máquina idiota? Comece logo a tentar Canta Olhos Brilhantes Pra quem que eles estão olhando? Pra você, Olhos Brilhantes, é a sua vez Não, não consigo, não consigo Estou com muito medo Ela só está um pouco tímida, gente Vamos ver se ela volta depois Nada disso, acabou Zero, ela está fora O próximo Nossos próximos candidatos são Bratina e seu gato Então foi por isso que o ventilador não funcionou Estava desligado Ah, 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 ah Ai, Jii Faça parar, faça parar Jiii 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 Oh, Bralvo, que talento genial Primeiro lugar, primeiro lugar, Bralvo Que noja, que noja Não, era assim mesmo que devia ser, foi ótimo Estraguei tudo Anime-se, queridinha, você só estava com um pouquinho de medo do palco Medo do palco? O que é isso? É quando você tem medo de ficar na frente das pessoas e a única cura é voltar lá pra cima Ai, mas eu estou com muito medo, eu queria ser um canino superstar, mas tudo que eu sou é um felino assustado Eu acho que é hora de uma conversinha particular Olhos brilhantes, esqueça o seu sucesso Em vez disso, lembre por que viemos aqui Aquele prêmio em dinheiro pode ajudar muitos cãezinhos e cãezinhas sem lar A comida vai alimentá-los e Holly pode usar a bicicleta para levar os cãezinhos a seus novos lares Talvez até os lares de algumas das crianças que estão lá fora Mas pra eles quererem um cãozinho, olhos brilhantes, você tem que mostrar a eles como um cãozinho pode ser legal Então lembre-se, menina, você não vai pra lá pelo sucesso Você vai pra lá pela caridade O show deve continuar E nós estaremos lá, apoiando você Mais uma vez, aqui estão elas Holly e olhos brilhantes junto com os cãezinhos Oh, we can sing Oh, we can sing Oh, we can sing so celebrate We can sing to help all the dumb Oh, yes, this pup is really great Nossa, Platina tem que estragar o número deles Estamos tentando, mamãezinha querida Estamos tentando Oh, se você quer uma sabotagem bem feita Tem que sabotar você mesma Oh, yes, this pup is really great Todos já votaram e os grandes vencedores são Holly, olhos brilhantes e os cãezinhos Ei, como eu consigo um cachorro assim, hein? É, eu também quero Eu pedi o primeiro, ó, eu assim, ó, eu Foi bom perguntarem Ah, não entendo, mamãezinha querida O palco devia ter caído Ah, agir Já ouvi falar de implosão Mas isso é ridículo Os cãezinhos foram adotados graças a você, olhos brilhantes Querida, isso é porque eu sou uma super star Aliás, uma super star quando se trata de achar lares pra cãezinhos Ah, agir Ah, agir